Celebre essa igreja! Um vaso novo, moldado por Tuas mãos Vecido novo, refaz Teu coração Um odre novo, pra suportar o peso de Tua glória Um odor novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Um odor novo, eu sei que tens paz Teu retorno Um odor novo, meu cálice transforma Celebre um som fresca! Um som fresca sobre a minha cabeça Com as misericórdias que se renovam Um vaso novo, eu quero ser Moldado por Tuas mãos Vecido novo, me refaz Refaz meu coração Um podre novo, um podre novo, pra suportar o peso de Tua glória Um abraço, eu receba! Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma A segunda glória é maior Vem sobre nós! Teu segundo vinho é melhor A segunda glória é maior Diga! Teu segundo vinho vem Vem sobre nós com poder A segunda glória é maior Teu segundo vinho é melhor É maior A segunda glória é maior Vem o novo, eu sei que tens paz Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Vem o novo, eu sei que tens paz Teu retorno, meu cálice transforma Vem o novo, eu sei que tens paz Vem o novo, eu sei que tens paz Amém.